e fala galera do canal ele aqui na área aí continua uma campanha de crossfire x parte 4 catalyst e vamos ver onde é que nós paramos aí o melhor chat aí galera só colar e vamos ver essa bagaça hoje cadê o melhor chat Bora lá. Vamos lá. Ah, pelo amor de Deus também, né cara? Dá uma ajudinha. Você também quer arrumar briga com o mundo? Isso, tem um cara ali. Cadê? Onde tem mais? Nossa senhora. Tem que dar uma de rabo. Sobrevive aí, cara. Espera aí. Tchau. 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 Você é louco. Tchau. 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 E aí. Tchau. Tchau. não, cai da plataforma tá indo bem eu tô vendo vários como é que você caiu, cara? tem força da gravidade aí que tá puxando você? olha a peça de trás a peça de trás Vamos lá. Tão simples, pra que se confundir? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Gigante O que é isso? 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 �� Se inscreva no canal. 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 E... 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 Não é? Não, 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 não. Safado Pega ele ali Safado Fala Atenção! Trocando lá! NOSSA Nem vi o cara Jogando granada Nossa Toma O cara é batendo meu rido O cara é batendo Vamos lá. Vamos lá. Olha o cara ali, olha o safado. Safadinho, eu sei. Safadinho. O cara entrou na frente. 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 Bom, é isso aí galera. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí mais essa saga que nós fizemos aí. Da campanha Crossfire X. Então, ficando por aqui. Falou, até mais. Fui.